Ronaldo hoje sofre. Coração do senhor hoje tá arrebentado. Bastante. Bastante. Tá arrebentado tudo que é tipo, cara. A gente perdeu uma pessoa que a gente viveu juntas, a gente é uma pessoa que a gente amava, cara. Morrer de graça, de bobeira, por causa de um vagabundo. Eu entro dentro de casa, vou no quarto, no quarto que tinha as coisas dela separadas, tudo arrumado, bonitinho. Chamo por ela, sei que ela não responde. Ele perdeu mais que uma companheira. Sempre falava pra ela, mais que uma mulher, mais que uma mãe pra mim. Tanto pra mim como possível. Cumpria todas as obrigações, nunca tive queijo, cara. Cumpria também, cara. Uma pessoa alegre, vivia dando risada, brincando. Fazia comida, nós jantava junto, almoçava junto. Dona Cirleiro Rocio da Silva, de 52 anos, estava feliz. Parecia até uma despedida. Ontem à noite, uma briga entre traficantes do bairro São Dimas, em Colombo, resultou na morte de uma pessoa do bem. Morreu ali de graça, ali de bobeira. E o pivô tá aí. Quem matou tá dando risada essas horas. A mãe dele tá dando risada enquanto nós estamos sofrendo aqui. Sabendo que hoje, amanhã, nós podemos tá fechando ela numa gaveta e não vamos ver mais ela. E quem fez tá aí desfilando de moto, bebendo, matando mais gente. Hoje foi ela, amanhã pode ser uma outra pessoa. Ontem, mais ou menos 8 horas da noite, a Cirlei, ela veio até aqui à frente da casa. Ela tinha esse hábito, seu Ronaldo? Não, o hábito dela é só estar no portão. Ela só saiu quando nós saímos juntos mesmo, na volta pra rua. Era difícil ela sair sozinha. Vocês caminhavam aqui? De vez em quando nós caminhávamos, assim, por aqui. E ontem ela veio aqui na frente? Ontem ela veio. E foi a fatalidade que aconteceu, né? E o que aconteceu, seu Ronaldo? O senhor escutou tiros? O que o senhor escutou? Eles escutaram mais de 6, 7 tiros. 6, 7 tiros? Quando eu saí pra fora do portão, ela já tava caída já. O senhor saiu de casa daí? Saí de casa correndo, né? Porque ele tá louco. E aí o senhor encontrou como? Como é que era a cena? Mostra pra gente. A sua esposa, ela tava caída aqui? É isso? Tava caída mesmo, né? Tava aquela mancha de sangue de bruxo. Ela tava na calçada aqui de bruxo. O que o senhor pensou no primeiro momento? No primeiro momento, pensei que ela tinha se assustado por causa dos tiros, né? O senhor escutou os tiros também? Escutemos, escutemos os tiros. Na hora que eu vi ela cair, pensei que ela tinha se assustado, né? E ela não me respondeu. O senhor chamava por ela? Chamava. Chamava pelo nome? Chamava pelo nome. Cirlei? Cirlei, chamava pelo tipo, chamava ela. E ela? Nem sinal. Ela já tava inconsciente? Já tava inconsciente nisso. A outra filha chegou correndo, abraçoada, deu um suspiro no braço da filha. E não falou mais? Não falou mais nada. Não deu tempo de nada, nada, sabe? Nem perguntar como que foi, nada. Além da Cirlei, que caiu baleado aqui, o senhor Ronaldo, no meio da confusão, tinha uma outra pessoa baleada aqui? Tinha uma outra pessoa baleada na coxa. O senhor foi atrás? Fui atrás, trouxe ele de arrasto aqui. O senhor acha que esse rapaz que foi baleado, ele sabe quem atirou, quem fez os disparos? Ele sabe, ele conhece. Ele vai ter que falar? Ah, ou por bem ou por mal, ele vai falar. Ele vai falar. O senhor espera que ele ajude a polícia nessa investigação? Ah, nós esperamos que ele ajude a polícia, cara. Porque ele vai ter que contar, né? Ele vai ter que contar porque como que foi. Você era inocente e morreu por uma situação que não tinha nada a ver? Não tinha nada a ver, não conhecia ele, nada, nada. Nem eu não conhecia ele. Foi a primeira vez que eu vi ele foi ontem aqui. E ele falava o quê? Ele comentou alguma coisa do senhor? A hora que eu fui atrás dele, que eu peguei lá em cima, ele falou. Não, não fui eu. Falei, cara, mas foi você. Foi por causa de você. Ele não vou lá. Falei, você vai. Ele começou a querer fugir. Eu peguei e trouxe ele para o colarinho da raça. Da hora que eu virei as costas, fui para dentro tomar água de açúcar. Quando eu voltei, o irmão já tinha tirado ele daqui. Pegou e tirou. Ele não era para ele ter saído daqui. Ele tinha que ter ficado aqui. O corpo de Selene deve ser sepultado nesta sexta-feira. A família espera por justiça. Todo mundo quer justiça, cara. Dos dois lados, da parte de Deus e da parte da justiça mesmo, né? O que fez isso aí tem que pagar. Ou na cadeia, ou morto. Vai ter que pagar. Porque a gente vai vir numa pessoa inocente. Uma pessoa que não era envolvida com nada. Uma pessoa que era só do lar. Essa dor não tem fim. Essa dor... Vou morrer e vai junto comigo, cara. Essa dor não tem cura. Não tem nada que vai curar essa dor.